Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil. Programa Acervo Origens E também no nosso site www.acervoorigens.com Lá no nosso site, além dos programas, você também pode ter acesso a parte de nosso Acervo de Vinícius que vem sendo gradativamente digitalizado e disponibilizado gratuitamente para download na aba LPs. Você também pode seguir o Acervo Origens nas redes sociais. Temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram, um canal valiosíssimo no YouTube cheio de conteúdo interessante e, mais recentemente, um canal na plataforma de lives chamada Twitch, onde fazemos lives semanais difundindo ainda mais o repertório do Acervo Origens. Siga o Acervo Origens na Twitch, www.twitch.tv.com O Acervo Origens conta com o apoio cultural de duas lojas que detêm os maiores acervos de música brasileira aqui em Brasília, a Descambo que fica no Conique e o Sebo Musical Center que fica na 215 Norte. Sempre uma honra, uma alegria e uma enorme satisfação ocupar este velhosíssimo horário aqui na Rádio Nacional para difundirmos a pesquisa do Acervo Origens que vem revirando os sebos pelo Brasil em busca de preciosidades da música brasileira para que possamos difundir aqui com vocês. Para começarmos o programa de hoje, vamos ouvir registros de 1988 de um grande fenômeno da flauta chamado Charles Gonçalves ou Charles da Flauta, como preferir. Charles da Flauta é um daqueles casos típicos do Brasil de um fenômeno que não teve uma estrutura adequada para se promover profissionalmente, acabou indo morar na rua, ficou sem instrumento, foi feita uma vaquinha para poder adquirir outro instrumento para ele no ano de 2020. Enfim, um grande músico que merece todo o nosso reconhecimento. E aqui mostraremos gravações que ele fez quando ele tinha 15 anos e que saíram no seu primeiro disco chamado Pinguinho de Gente. Com Charles Gonçalves ou Charles da Flauta, ouviremos Pinguinho de Gente de Altamiro Carrilho, Lamento de Pixinguinha e Sonoroso de Caximinho. Sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens. Acervo Origens 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto